Universidade Estadual do Ceará. Primeira fase, questão 52. A OSE vai pegar os primórdios da estrutura atômica, aquelas ideias filosóficas, até construir o primeiro modelo atômico. Uma questão muito maneira que eu faço para você e acho que você vai se amarrar nela. Eu sou Roberto Mazzei e você está no canal Química com Arte. Olha, antes que você se envolva com a resolução, que eu sei que você se envolve comigo, não deixa de marcar a tua presença, deixando aí o teu like, o teu comentário. Eu quero saber o seguinte, é simples. De que cidade você é e qual curso na OSE que você deseja fazer? Porque eu, pô, baseio minhas aulas para focar onde você tem interesse e onde o meu público quer ir, né bicho? E não mais, a gente tem uma questão muito maneira sobre a resolução. Os modelos atômicos que eu faço para você. Vou ficar de falação, não vai introduzir logo isso. Bora lá! OSE, 2022, primeira fase, questão 52. A primeira teoria atômica, descrita por Epícoro, 341, 271 anos antes de Cristo, na carta a Heródoto e resgatada por Titus Lucretti, os caros, de 94 a 50 anos antes de Cristo, na obra de Heron Natura, século I antes de Cristo, a gente está falando só antes de Cristo, afirma que alguns corpos são compostos, enquanto os outros são elementos de que se compõem os corpos compostos. Esses elementos são exátomos, indivisíveis e imutáveis. Alguns séculos depois, esse postulado foi admitido novamente por... Então, ele quer saber quem foi o cara que deu essa continuidade de que o átomo era indivisível e imutável, que era o componente de outras espécies de tudo da natureza. Sacou? Bem, ele então coloca as alternativas aí. A primeira afirmativa que ele coloca é Boyle, Robert Boyle. Gente, o Boyle era um cara que veio da física, ele tem uma ver aqui com a nossa química, né? Ele postulou algumas leis para os gases, uma delas, a lei da isoterma. Mas, ei, e o que quer dizer essa lei da isoterma? Ele disse o seguinte, o Boyle, que quando um gás está submetido a uma temperatura constante, uma determinada massa desse gás vai ocupar um volume inversamente proporcional à pressão. Essa é a ideia de Boyle. Repara que isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de átomo indivisível, de átomo imutável. Nada a ver e a letra A é falsa. Mas é que eu preciso fazer uma revisão para tu de tudo que rola aqui, né? Vai que no ano que vem cai Boyle. Sacou? Dalton. Mas, ei, o que o Dalton falava? Não sei se você lembra, mas o Dalton, aquele que deu o nome... O fato das pessoas confundirem verde com vermelho, né? Daltonismo, porque ele tinha esse problema de visão. O Dalton, ele foi um cara que postulou uma ideia filosófica de que o átomo seria maciço e indivisível. Ele seria uma esfera feito uma bola de bilhar. Lembra disso? E esse modelo atômico aqui do Dalton, ele foi conhecido como bola de sinuca, bola de bilhar, né? Seria maciço, indivisível, indestrutível, imutável e seria o átomo a menor artícula do universo. Essa foi a fala de Dalton. Ele nunca conseguiu provar isso experimentalmente, não. Mas essa, filosoficamente, foi a fala dele. E essa é a resposta da nossa questão letra B. Só que você está no canal QCA, Química com Arte. E sabe que aqui eu não estou só para te dar a resposta. Vamos discutir os outros caras o que eles falaram? Vai que cai na outra prova isso, né? E o próximo cara é o seguinte, Antoine Laurent Lavoisier, um cientista das antigas, ele foi o criador da lei que todo mundo conhece, a famosa, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que que Lavoisier dizia? Ele fazia uma relação, uma lei chamada conservação das massas. A massa que tem antes nos reagentes de uma reação é a mesma massa que vai ser no produto, ou seja, a mesma quantidade de átomo que tem antes vai ter depois. Esses átomos vão se transformar em outras substâncias, e as substâncias em outras substâncias. Entretanto, não vai ser criado nenhum elemento que não tenha participado desde o início desse teu processo. Não tem nada a ver com a ideia de átomo imutável e indivisível. Lavoisier aqui seria falso. E o último amigo, Niels Bohr. Quem foi Niels Bohr a mais aí? Niels Bohr, gente, foi um aluno do professor Ernst Rutherford, lembra? Que ele criou o átomo planetário, o átomo do sistema solar e o Bohr. Então, ele fala o seguinte, que a eletrosfera é dividida em camadas que têm energias quantizadas. Dentro de uma mesma camada, então, você tem o átomo, o núcleo, e você tem camadas. Dentro dessas camadas, por exemplo, essa camada vermelha aqui, a energia nela é constante. Mas, ao saltar de uma camada para a outra, há um desnível de energia. Ao saltar de uma camada mais interna para uma mais externa, absorve energia. Ao voltar da camada mais externa, em seu passeio turístico, ele devolve essa energia em forma de luz. É o princípio de Bohr, que é usado nos fogos de artifício, usado nas cores das soluções, para a gente, então, ter uma noção de energia atrelada ao comprimento de onda que vai formar a luz. Sacou? Isso aqui é muito bonito, mas é falso. E a resposta da questão, então, é a letra B de bola. John Dalton, aquele que falou da bola de bilhar. Aquele que falou do átomo maciço e indivisível, indestrutível e imutável. Questão maneira, né? Uma questão que pega lá na base da química. Eu, particularmente, adoro esse tipo de questão. Acho que é uma questão que fundamenta você, ajuda você a ver que a ciência tem toda uma evolução histórica. Que o Mazeiro está aqui no século XXI. XXI ou XXII? Que o Mazeiro está aqui, agora, contando coisas que ele inventou. Foram coisas que vêm de todo um estudo, de toda uma base que é maravilhosa. Eu curto muito esse tipo de questão. Espero que você tenha curtido também. Se você curtiu, não está inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, considera-se inscrever, porque esse canal aqui é o canal mais arte na internet. É o canal mais alegria, mais espontaneidade, mais bom humor. E o canal tem uma parte de contigo, brother, que é assim, sabe? Maneiraça. Eu espero, então, que você curta, que você deixe a tua marca com o teu like, com o teu comentário. Não esquece de dizer de que cidade você vem, para que curso você quer ir na UCE, porque eu quero muito saber sobre isso. Comenta aí que eu quero saber, valeu? E eu te vejo na próxima. Até lá.